Oi, tenho uma história pra contar pra ti É tipo, é assim Ainda lembro do dia do nosso primeiro beijo Ficaste toda tão feliz quando viste o negro Quando eu te abracei não minto, senti muito medo Pois lá no fundo eu já sabia que o amor é cego Levei meu coração, entreguei a ti Um coração tava quebrado sem de ser feliz Mas por causa das suas mentiras Falsas promessas que tu fazia Agora eu não confio em ti A lei do karma tarda, mas não falha Eu não acredito que me traíste com outro cara Eu terminei, caminhei pra frente Eu sou não choro, porque lágrima enxugada Baby tu, eu te fiz feliz Mas mesmo assim, fizeste o oposto Baby tu, eu te fiz feliz Mas mesmo assim, fizeste o oposto Só foram lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Sinto que dores, dores Só foram lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Que culpa tenho eu, se me traíste Até eu achar que Deus me esqueceu Era suposto sermos um, únicos Estamos bem conscientes que agimos como estúpidos Sinto muito alegrima, doce por tua culpa Te fiz rainha, te tornaste Foi ilusão, totalmente imaginária Até sujaste, minha imaginária Eu sou um corno, eu assumo, abertamente Além da Katia, descobri que abertamente Minha mole, tu não me pegas Lavaste roupa sem detergente Só foram lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Sinto que dores, dores Só foram lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Dores, dores Baby tu, eu te fiz feliz Mas mesmo assim, fizeste o oposto Baby tu, eu te fiz feliz Mas mesmo assim, fizeste o oposto Só foram lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Sinto vedores Só foram lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Adorei Eu quero te amar Aliás Baby, eu tô te amar Podem tentar nos separar Mas eles não Não vão conseguir nos separar Porque tu és Tu és minha baby Não quero mais ninguém Tu és minha baby Tchau 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 Tchau